Serena! 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 Serena, meu amor, eu tô aqui. Serena... Estou aqui, meu amor. Estou aqui com você. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Calma. 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 Eu sinto uma dor. Um desespero. Uma escuridão. Uma escuridão. Calma. É como se eu estivesse... É como se eu estivesse lá dentro. E aqui, ao mesmo tempo... Eu não entendo... O que tá acontecendo. Esse medo... De onde vem essa dor? Ai... De onde vem? Essa vontade de te agressar. Esse medo de te perder. Eu não quero te perder. Calma. 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 Essa foto... Esse rosto... Eu já vi esse rosto dentro de mim. Muitas vezes... Muitas vezes... Eu achava que era outra pessoa, mas... Faz parte de mim também. Eu sinto... Uma dor. Uma dor. Calma. 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 E depois da dor... E escuridão... Serena 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 Serena, volta Serena 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 Ele me ameaçou, mamãe. Disse que me expulsaria daqui. Cristina, você está perdendo o terreno. Eu falei demais, falei demais. Ele percebeu que eu tinha combinado com a Vera pra ela não ensinar a Serena a dançar. Mas como deixou escapar uma coisa dessas? E o pior, mamãe, é que ela dançou. E com leveza. É. A Vera contou pra Agnes. Faz sentido. Como assim faz sentido? Cristina, já chegamos à conclusão de que a Serena é a Luna que voltou. É natural que ela tenha talento pra dançar. Mas, mamãe, nesta vida ela foi criada numa aldeia entre índios. São memórias da outra vida. A dança era a coisa mais importante pra Luna. A Serena está começando a lembrar. Se continuar lembrando, o Rafael vai se convencer. Eu tenho que tomar todo o cuidado daqui por diante. Eu tenho que tomar tudo 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 daqui por diante. Obrigada.